Boa noite. A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, convocou uma coletiva de imprensa para informar sobre os passos da implementação de uma parceria público-privada para a gestão de resíduos sólidos e de limpeza urbana. O projeto de concessão é semelhante ao da Águas Valadares e segue conforme o novo marco legal do saneamento. A pauta da coletiva tratou de informar a população sobre a abertura de consulta pública para a contratação de uma PPP, parceria público-privada. O município passa o serviço de manejo e gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana a uma empresa vencedora do pregão. Quem oferecer o menor custo para Valadares, tudo vai ser levado em consideração. Então, isso vai ser olhado a partir de agora com muito cuidado e o principal, a participação da população, de quem entende, porque está aberto a todos, inclusive universidades, pessoas que entendem dessa questão de destinação de resíduos sólidos. Esse é o momento agora para a gente receber essas propostas. Uma das preocupações é com relação à transparência do contrato de concessão, que terá prazo de vigência de 30 anos. O valor negociado é estimado em R$ 1,934,401.949,37. Há toda uma preocupação em garantir que as próximas gestões municipais, independentemente de quem seja o prefeito da cidade, tenha tranquilidade do legal de saneamento básico e também cumprindo a lei de licitações e contratos administrativos. O comunicado foi publicado no Diário Oficial. O documento da Minuta, com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, evidencia a exigência de vantagens na contratação e prestação do serviço, além de representar uma economia aos cofres públicos. Hoje a gente gasta mais de R$ 30 milhões anualmente. Para isso tudo que a gente está falando, para a destinação total do lixo, a gente arrecada a metade. Então, nós estamos trabalhando para diminuir esse ônus para a Prefeitura de Governador Valadares, mas sem prejudicar o cidadão. Muito pelo contrário, se a gente conseguir abaixar, ótimo. Mas no Brasil, como nada abaixa, a gente espera manter o que está aí e melhorar o serviço. Isso é, por exemplo, hoje a gente leva resíduos para Santana do Paraíso. A gente já tem informação que existe um aterro licenciado no município de Governador Valadares. Provavelmente, então, essa distância será diminuída, vai beneficiar a diminuição, vai pressionar para baixo a tarifa.